Então essa parte de ritual é muito importante, mas diga aí. E sobre o skin in the game ainda, isso é o gatilho da autoridade, né? O skin in the game, ele traz muito desse gatilho, né? Por exemplo, vou usar o Thiago aqui do exemplo do lançamento. Por exemplo, a gente não, cara, a galera se perde muito na hora de fazer os gatilhos, na hora da venda e tudo mais. E confunde um pouco a autoridade com fama, né? A fama faz a gente ser ouvido, mas a autoridade ela vem dos seus resultados, né? Então eu não, a gente, se você for olhar para as nossas copies do lançamento do Thiago, não tem ali o quanto eu invisto, não tem. A gente não fala sobre os valores, mas o skin in the game do Thiago, mostrando o que ele faz na prática, com o dinheiro dele, todo dia lá no YouTube, no Insta, faz com que ele seja reconhecido como autoridade sobre aquilo que ele está falando e isso facilita na hora da venda. A autoridade ela é muito importante. A gente tem diversos exemplos de autoridade. Se você botar um jaleco em você, automaticamente você vira autoridade sobre alguma coisa, né? Então tem a roupa. Eu sou do Ortobon, usa isso para vender colchão? Para vender colchão, para parecer um pouco mais técnico e tudo mais e ter essa autoridade. Tem até um estudo que foi feito nos Estados Unidos, muito legal sobre autoridade, que teve um ator que ficou muito famoso fazendo uma série sobre o médico. Ele era um médico na série, ele ficou fazendo durante anos. E aí uma grande empresa foi lançar um medicamento, contratou ele, colocou ele na roupa do personagem dele para falar sobre o produto, sobre o medicamento. E ele, mesmo não tendo nenhum conhecimento técnico, e aquela campanha foi um sucesso de vendas. Foi a maior campanha de vendas da empresa. Então para você ver como que a autoridade percebida, ela está muito ligada com o que você tem, o que você faz, né? Então o que você faz e você é o que você fala, né? Então tem um lance do Skin in the Game, para você transpassar essa autoridade sem precisar ficar toda hora falando o que a galera do digital faz, né? Que não tem muito conhecimento. Ah, pô, vamos lá, autoridade, eu tenho que ficar falando aqui um monte de coisa. Ficar falando sobre si. As pessoas não gostam de ouvir, cara, que é você falando sobre você mesmo. Nada é sobre você. Não é sobre você, é sobre quem te ouve. Sobre quem te ouve. E as pessoas querem saber como você pode ajudar ela. Então essa é a parada. E aí eu vou citar três gatilhos que para mim são importantes aqui, que está acessível a todo mundo, que não precisa ter muitos anos de prática para isso. Que é o que a gente já falou aqui, mas vou citar com exemplos, né? Por exemplo, a reciprocidade. É uma coisa que a gente sempre sofre com frequência quando a gente vai no mercado, por exemplo. E aí sempre tem alguém servindo um produto para você degustar. Uma bebida, um café, alguma coisinha. E aí você bebe aquela bebida, primeiro você tem um produto bom ali, ou pelo menos com gosto ok, razoável, não é a melhor coisa do mundo, mas você, putz, aí vem um atendente e te dá um pouquinho para você experimentar. E aí você pega, experimenta e gosta. Ok, não é uma melhor coisa do mundo, não é a última Coca-Cola do deserto. Não vou levar, obrigado. E aí ela te oferece para você levar, putz, tem três aqui, o kit com três, em promoção e tudo mais. Aí acontece uma coisa que é rejeição e recuo. Você rejeita a primeira oferta. Não, não quero, obrigado, não vou levar três. Gostei, mas não quero levar, obrigado. E aí ela recua e te oferece uma unidade para você sair como unidade. No final o plano era vender aquela única unidade, porque ela usou daquela questão da reciprocidade que você bebeu. Gostou, ela te deu algo em troca. E você bebeu. Fez a primeira rejeição de três, porque você, pô, não quero, mas uma eu levo, tá bom, uma eu levo. E aí você leva por quê? Porque você foi, você se sentiu ali a necessidade de ser recíproco com aquela pessoa. Ela te deu algo, você sentiu necessidade de dar algo em troca para aquela pessoa. Então, a reciprocidade é uma coisa que a gente pode aplicar de forma simples. A gente sofre isso também na loja de roupa. Eu, cara, eu sou um cara que, eu vi uma pergunta assim, como se proteger da persuasão, né? Eu sou um cara que cai muito na reciprocidade também e no compromisso e coerência misturado, né? Por exemplo, você vai na loja de roupa, você pega uma roupa e você, aí o vendedor vem, não, eu sou todo no molhado e tal. E aí ele fica colado contigo, quando você vai embora, ele te pergunta alguma coisa, você fala assim, eu vou voltar. Mas se eu falar isso, eu volto e compro alguma coisa. Porque é compromisso e coerência, eu tenho que ser coerente com a minha palavra, entendeu? Senão, como que eu vou chegar para o meu time, vou falar alguma coisa, como que eles vão acreditar em mim? Isso passa automaticamente na minha cabeça. E eu compro uma camisa porque eu falei. Então, eu não falo, eu prefiro não falar assim, pô, o cara é mó chato, né? É isso, eu sou chatão, mas não vou falar para eu não precisar comprar aquilo. Então, a reciprocidade é uma coisa muito importante, autoridade, reciprocidade. E a afeição, cara, ela tem a ver com prova social também, mas a afeição é uma coisa que é muito utilizada nos comerciais, de carro, de bebida, de perfume. Por exemplo, de bebida, né? Você vê o comercial da, vou citar aqui a marca Itaipava, que o comercial da Itaipava é uma mulher bonita que faz o comercial inteiro. E no comercial inteiro tem a galera, os homens bebendo a cerveja e onde aquela mulher passa, ela causa impacto. O que é a afeição? A afeição é você, estou vendendo a cerveja, coloco uma mulher bonita que eu conheço o meu público que são homens, e aí eu vendo um produto ligando na mente das pessoas, aquilo fica automaticamente associado com a beleza da mulher. Bebeu uma cerveja, eu tenho uma mulher bonita. Beleza da mulher e as sensações que uma mulher bonita causa. Então é a associação. Igual quando fazia publicidade para o cigarro. Cowboy da Amalgoro. Cowboy, forte no camalho. É verdade. Bem o arquétipo do explorador. Explorador, barramante, sei lá, nesse caso aí. Amante também. Então todos esses exemplos são exemplos muito fáceis de aplicar. Pô, se você vai vender um produto que é de finanças, como que eu boto o meu skin in the game? Mostrando as coisas que eu faço, como você vai ser autoridade, mostrando seus resultados, entendeu? Não é a quantidade de seguidores, não é a fama que vai te fazer autoridade, entendeu? As pessoas vão te ouvir, mas elas podem te ouvir e levar em consideração o que você fala. Quando você é autoridade, não importa o tamanho da sua audiência, as pessoas vão fazer o que você fala, entendeu? Bom, chegando então nessa parte sobre venda. A gente citou vários gatilhos aqui. Gente, são vários mesmo, não dá para explicar um por um. E o livro também, a estratégia, são 140. O pessoal estava se matando nos comentários aqui, vendo que está 300 reais, não sei aonde, mil, não sei aonde. Mil reais, é. Mas volto a lembrar que no stage tem uma aula específica minha sobre gatilhos mentais. Eu abordo todos os gatilhos que foram citados aqui. Não teve um que foi citado que não está abordado nessa aula. Mas agora eu quero fazer isso prático. Posso proponhar? Eu queria só falar uma coisa. Só para a galera não pirar no livro, tá? Porque parece que é uma estratégia nossa, porque está girando uma escassez. Daqui a pouco o livro vai aparecer para 5 mil, 10 mil, vai ter gente comprando. Não tem nada de... Tem muita coisa óbvia. Meu Deus aqui, entendeu? Eu trouxe por curiosidade, mas não os pirem, gente. Tem um monte de livro aí que fala sobre a mesma coisa que está aqui. Perfeito.